E aí, tudo bem? Hoje nós vamos aprender uma letrinha nova e eu vou revelar essa letrinha através de uma mágica. Quem quer acompanhar essa mágica comigo? Vamos lá então? Vamos lá? Que legal! Essa é a letrinha que nós vamos aprender hoje. É a letrinha K. Agora que vocês já viram a nossa mágica da letrinha, nós vamos estar fazendo o traçado da letrinha K aqui no nosso quadro. Então, vamos lá. A letrinha K sobe e desce. Este é o K. E vocês conhecem alguma palavrinha que começa com K? Eu conheço. A Kombi. Kombi começa com K. K-O-M-B-I. Kombi. E tem mais uma palavrinha que começa com K. É uma fruta. Toda verdinha por dentro. E ela é marrom por fora. É o Kiwi. Então, vamos escrever aqui Kiwi. K-I-Ki. W-I-Kiwi. O Kiwi também começa com K. Agora, nós vamos treinar o traçado dessa letrinha na água. Como assim, tia na água? Nós vamos pegar um recipiente de vidro. Então, por isso, vocês pedem para a mamãe tomar esse cuidado e pegar para vocês esse recipiente. Ou, se não for de vidro, vocês podem estar pegando um recipiente de plástico transparente. O que nós vamos fazer? Nós vamos estar fazendo o traçado na água. Vamos ver como funciona essa atividade? O que eu fiz? Eu peguei um recipiente e escrevi, nesta folha aqui de baixo, eu escrevi a letrinha K. E agora, eu vou estar fazendo o traçado da letrinha K na água. Que legal! Então, vocês vão estar traçando a letrinha K na água. Vai ser muito legal! Agora, vocês vão pegar essa atividade aqui, lá da nossa pasta de atividades, tá? E vocês podem perceber que aqui nós temos a figura do Cebolinha. E o que será que o Cebolinha está fazendo? Ele está lutando Kung Fu. E Kung Fu começa com a letra K. E aqui, nós temos um pequeno texto que fala assim. Cebolinha está treinando Kung Fu. Kung Fu começa com a letra K. Vamos pintar os desenhos que iniciam com a mesma letra de Kung Fu? E qual é a letra do Kung Fu mesmo? O K. Então, vocês vão olhar, vão observar muito bem aqui o que inicia com a letra K. Aqui, nós temos o K, né? Vocês podem perceber na latinha. É o K de Quate. Quate começa com a letra K. Aqui, nós temos o pote de um sorvete. E é o sorvete da Kibom. E Kibom também começa com a letra K. Aqui, nós temos um tatu. Tatu começa com a letra K? Não, né? Então, vocês não vão pintar o tatu. Aqui, nós temos uma Kombi. Kombi começa com K? Kombi começa com K. E nós temos aqui a fruta que eu falei já hoje. Qual é? O Kiwi. Então, o Kiwi também começa com a letra K. Agora, aqui embaixo, vocês vão cobrir o pontilhado da letrinha K, tá bom? Essa foi a nossa atividade de hoje. Um beijão e até a próxima aula.